Música Três novas personalidades fazem agora parte da história centenária da Academia Amazonense de Letras. Nesta segunda-feira, 3 de outubro, Arthur Vigílio Neto, José Geraldo Santos, Ernesto Renan Pinto foram escolhidos. Sucessores das cadeiras 3, 17 e 32. A eleição ocorreu em sessão solene na sede da Academia, localizada no centro de Manaus. O ofício da Academia é o livro, o ofício da Academia é a palavra, são as letras. Então o trabalho que os acadêmicos fazem, que esses novos companheiros virão fazer, é exatamente o trabalho da palavra, o ofício da palavra. Escrever, produzir, escrever nas suas respectivas áreas, científicas ou literárias. E naturalmente se colocar também a serviço da sociedade através das conferências, dos seminários que a Academia realiza. A data da posse ainda não foi determinada, mas a previsão é que ocorra até o final deste ano. Karena o trabalho está Collins, dia sinceramente. Não ouvir, não ouvir, nem parou, Obrigado.